Fala pessoal, beleza? Hoje a gente tem uma missão aí pra fazer Lá em Campinas Cara, longe hein? Longe hein caras? É normal né? Já virou padrão a gente ir pra longe pra poder pegar Esses games que estão cada vez mais difíceis né? Acabei de tomar um cafezinho ali reforçado na padaria E agora tá dando 96km 96km, uma hora e meia pra gente chegar lá em Campinas A gente vai pegar um lote de games lá, beleza gente? Então se inscreve no canal aí se não for inscrito Deixa aquele joinha aí E vamos aí pra essa caçada Bora, partiu? Pessoal, tô passando aqui ó, por um parque É engraçado cara, o nome desse parque aqui ó É o Antin Wild Esse parque é um dos parques mais legais Que tem aquáticos aqui de São Paulo Sempre tive muita vontade de vir pra cá Cara, mas sempre que era pra vir Nunca dava certo Eu acho que ele é do lado do Hopi Rale Acho que esse aqui deve ser o Hopi Rale A Montanha Rosa e tal Cara, esse parque aqui Eu sou zicado com ele Pegue a saída 113 Depois pegue a rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença Cheguei pessoal É aqui nesses prédios aqui ó Vou estacionar o carro ali Já tem que entrar em contato com o rapaz Bom gente, então tá aqui ó Separado todas as coisas Quero mandar um abraço aí pro William Que me recebeu aqui na casa dele O William e a esposa dele Um forte abraço aí Obrigado pela confiança né A gente ter negociado todas essas coisas E chegando em casa eu mostro certinho pra vocês Aqui tá Mais uma vez aí Um forte abraço aí pro William E pra Pra Vanessa E pra Vanessa O William e Vanessa É um casal gente boa demais Obrigado aí Prazer ter conhecido vocês tá E Agora a gente vai pra casa aí Pra poder Ver as coisas E mostrar certinho aí pra galera Tá bom Pessoal, agora Finalizamos a negociação E vou pra casa Rapaz, tinha dado Uma quilometragem em um tempo Porque eu tava dando Como parâmetro Onde eu tava né Que era na Penha Fui deixar minha noiva lá Mas agora pra voltar pra casa Deixa eu pôr aqui um GPS aqui E ver quanto que vai dar Pra casa mesmo né Não pra Penha Acabei de olhar aqui Deu 138 quilômetros E duas horas de viagem Eita gota É hoje que eu só chego amanhã hein Galera, agora Chegando em casa Eu venho mostrar pra vocês As coisas que eu peguei Nessas aquisições Tá Então ó Vamos começar aqui Com as fitas de Super Nintendo Ó Fitas de Super Nintendo Paralelas De boa qualidade Elas na foto Tinha algumas aqui Que eu achava Que era o original Porque em foto A gente não consegue ter A mesma percepção Que a gente tá Tando pessoalmente né No lugar Tem aqui algumas fitas Que ele tinha lá E ele acabou fazendo As caixinhas pra fita Essa daqui ó Foi uma fita que Eu passei pra ele ó Tem até um selinho antigo Aí do canal Uma fita original E ele fez a caixinha Ó o cuidado Que legal né Aí tem mais fitas Assim aqui também ó Essas Eu creio que são Paralelas Ó Aí Ah também ó Ele pegou comigo Paralela E ele Deixa eu ver se é Manual É manual paralelo Manual paralelo E ele fez a caixinha também ó Muito boa qualidade Essas caixinhas Gostei E esse daqui Eu acho que é o último jogo É Último jogo Vamos lá Ó O Mario Kart Ele falou que aqui tem umas Esse aqui é um jogo Hack Room Que tem umas Telas aí Modificadas tá Então tá aqui Depois eu vou até ver Isso aqui legal né Quem sabe a gente faz Uma live jogando né E eu ressuscito Meu canal de lives Tá Temos o canal de lives Que é lives canal sedu Que faz tempo que eu não consigo Ter tempo de jogar lá né Mas quem sabe a gente não consegue Ressuscitar ele Com um joguinho curioso assim né Jogando direto do Super Nintendo Olha que legal Se eu ponho a ideia Deixa aí nos comentários Beleza Bom O próximo item aqui ó É um portátil Game Boy Advanced Eu não tenho como testar Eu não tenho pilha Mas Ele falou que tava tudo funcionando Tudo certinho Então tá aí Depois eu testo Temos aqui também uma Aqueles 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 multijogos né Aquelas Raspberry e tal Essa aqui ele falou Que era a última E ele instalou até um cooler Nela Então eu vi lá funcionando Bem legal Você quando liga Você ouve o barulho do cooler Aqui pra poder fazer a refrigeração Beleza Então mais pra frente Eu vou testar ela melhorzinha Vou ver aqui Eu tenho um cartãozinho De 64 gigas Aqui embaixo E tá cheio de jogo Mas eu preciso testar Tá bom gente Próximo item aqui ó Um Nintendo DS e XL Eu sempre me confundo tá Nessas versões Porque o DS Ele tem várias versões Tem o DS DSi O XL E eu sempre tenho que olhar Aqui atrás Aqui ó Eu sei que o maior É o XL né Mas eu não sabia que era o DSi Não Tem o DS Lite também tá Então tá aí ó Temos aqui também ó Uma capinha Pra ele Veio um cabo também Que serve pra carregar ele Mas tá perdido lá em casa Gente tá uma bagunça aqui em casa Por conta da mudança Então muitas coisas aqui Tá perdido Eu misturo as coisas aqui também Sabe como é que é né Quem já mudou Sabe como é que é Bom e aqui ó O Super Nintendo que veio ó Esse Super Nintendo Ele pegou comigo Tá na época Ele pegou comigo Não tem mais os lacrezinhos Aqui de garantia Que ele falou que Vi um vídeo Que ele ficou sabendo Da existência Que existia O Super Nintendo Paralelo né O pirata Inclusive tem aqui No canal também E ele abriu Esse Super Nintendo Pra saber se era um Videogame pirata Ou original né Aí Aí ele Foi engraçado Que ele falou né Contente Me agradecendo Pô você me vendeu Um negócio original né Aí eu falei pra ele Depois eu falei Cara Se esse Super Nintendo Fosse pirata Ele era mais valioso Do que um original Sabia E é verdade gente Um Super Nintendo Pirata Ele é mais valioso Que um Super Nintendo Original Por conta De ser mais De ser difícil De encontrar Entendeu Uma peça colecionável né Super Nintendo Original Pensa comigo Você encontra aí Com mais facilidade E o pirata Já não Entendeu Por isso Que ele acaba sendo Mais valioso E difícil de encontrar né Ó PS3 Esse PS3 Aqui cara Eu não sei Mas ele tá muito pesado Funciona certinho tá Mas ele tá pesadão Vem um PS3 Tem alguns jogos Aqui também Vou aproveitar E eu vou pegá-los Ó A galera que tá ligada No Instagram Já viu tudo isso aqui Já Inclusive Mandar um abraço Para o Yuri Ele ficou com o jogo Muito difícil de ver Esse jogo no Play 3 GTA San Andreas Ele viu lá no Instagram E já garantiu Já Então Vamos lá Para os jogos de PS3 Mais um GTA Aqui Devil May Cry HD Collection Street Fighter Mais um GTA Mais um GTA Aqui ó Eu não tenho certeza Se esses daqui Foram que vieram no lote Eu acho que tá Meio misturado Far Cry 3 Um Chartered 3 Wolfstein Esse daqui Ele tá sem jogo Dentro Tá sem jogo dentro É só a capinha Parece que a esposa dele Ao colocar o jogo ali Quebrou o jogo Watch Dogs GTA V Assassin's Creed The American Collection Tá muito Lego Acho que não tem jogo Deve tá dentro do Do console Esse daqui Mais um Batman Lego Payday 2 E aqui são os jogos Do Nintendo Wii Três jogos originais Já tem mais um aqui O Wii Sports Agora acho que a gente Já vai direto Vamos para os consoles Eita gota As galinhas Estão com Estão com a gota Vamos para os consoles Ó Vamos começar aqui Pelo Nintendo 64 Que vocês nem sabia Que tinha aqui Minha cabeça enorme Estava na frente Vamos lá Esse aqui gente É uma caixa MDF réplica Olha que bacana Estou cheio Estou cheio dessas caixas Aqui É de boa qualidade Eu curto Vamos ver o que tem Aqui dentro Primeiro jogo San Francisco Rush Joguinho original Inclusive tem um aqui Que eu acho que ele não É original E a gente vai falar De uma curiosidade Do Nintendo 64 Aproveitando nisso Eu acho que é esse aqui Conker's Bad for Day Vamos ver Eu tenho que abri-lo Eu tenho que abri-lo Para saber se ele é original Ou não Mas aqui na frente É relabel Atrás também é relabel E a textura do cartucho Ela não me parece ser original Pela textura Vamos para uma curiosidade Do Nintendo 64 Os jogos paralelos De época No Nintendo 64 Não funcionavam Então você tinha que Destravar o Nintendo 64 Você pegava um chip De um cartucho original E colocava aqui Enganava o sistema Ele dava boot Do chip original Poder enganar o sistema Aqui E ele permitia A leitura do cartucho paralelo E também existia Um adaptador Que você encaixava aqui Que ele enganava também O sistema Para poder ler O jogo pirata Eu mais para frente Vou fazer um vídeo Detalhado disso Mas só para vocês saberem Os jogos paralelos Daquela época Se você simplesmente Colocassem eles aqui E ligasse o videogame Não ia funcionar Você precisava estar Com o videogame Destravado Eu tenho inclusive Um 64 destravado Na coleção Ele tem um switch Aqui que você Destrava para cima Ou então trava Colocando para baixo Só que hoje em dia Existem Jogos piratas Lá da China Esses jogos piratas Da China Funcionam Sem você precisar Estar com o 64 Destravado E também Sem precisar De um De um adaptador Eu creio que Esse aqui é um exemplo Eu já peguei Uma Resident 2 Assim Então se isso daqui For um exemplo Vai me ajudar Para eu poder fazer O vídeo explicativo Do 64 Beleza Aqui é o console Está bem conservado Vamos ver se tem Expansion Pack Não Tem apenas o Jumper Pack Que são coisas diferentes Jumper Pack É uma coisa Expansion Pack É outra coisa Beleza Tem gente que se confunde Nisso aí Veio com Fonte original E cabo AV original Um controle original Analógico está bom Está legal E mais um joguinho aqui Vamos ver se ele é original É original Original Só que eu acho que Ele só é Relabel Ó Original Cruising USA Jogasse aí De corrida Nos fliperamas Lembra aquela Maquininha de carrinho Bom Esse aqui é o 64 Tá Agora a gente vai Para os outros ali Deixa eu dar uma pausa E guardar o 64 De novo Próximo item É um Nintendo Wii Na caixa Caixa está pesada Desse aqui Tem alguns acessórios Dele Que eu não trouxe Para cá Mas está Lá na casa São Alguns controles Se não me engano Mas Você já sabe Vai com controle Esse Wii aqui Ele também vai estar disponível A maioria desses itens Vão estar disponível Para negócio Então Se precisou aí Dos itens Tem o Instagram E o WhatsApp Na coleção Beleza Na descrição Do vídeo Beleza gente Esse Nintendo Wii Aqui é aquele Retrocompatível Que tem as Entradas aqui Para os acessórios De Gamecube Como controle E memory card É difícil A gente ver um Wii Assim Retrocompatível Que esteja Com essas tampinhas Ainda Isso aqui É muito frágil Geralmente quebra Ou se solta Com facilidade Então Nintendo Wii Está com as divisórias Aqui tem Fonte original Aqui dentro Tem um controle Original O Wii Remote Eu sei Eu sei que tem Um Nunchuck Lá dentro Se não me engano Deve ter mais Um controle Também E aqui São os restos Dos acessórios Sensor bar O cabo AV A base Está tudinho aqui E tem alguns Manuais Beleza Então Bora para o próximo Item já Que é O Mega Drive Esse aqui É aquele Mega Drive 2017 Relançado Da Tectoy Que tem os 22 Jogos na memória Apareceu dois Esse aqui para mim Então se você tem interesse Tem dois disponíveis Beleza Vamos ver como é que está Esse meninão aqui Tem alguns jogos Aqui que eu já vi Cartuchos Temos Fantasia Paralelo Streets of Rage Streets of Rage E gente Uma curiosidade Que eu sempre falo Nos meus vídeos Para você ter uma ideia Se o cartucho Do Mega Drive Ele é original Ou paralelo Você olhando Aqui por baixo Você vê Que ele é Se ele é Amarronzado Ele tem mais ou menos 90% de chance De ser um cartucho Original Então esse aqui Provavelmente Ele é original Só que com Relabel E tem um outro Aqui também O mesmo naipe O Bulgerman Aqui também É Marrom Beleza Ah tem mais jogos Aqui também Tem o Streets of Rage 2 Esse aqui é paralelo E tem o Streets of Rage 3 Também paralelo Olha o controle dele Controle do Mega Drive Não tem mais o manual E aqui está o bichão Com a divisória E vamos ver se está Ah está com um cartãozinho De memória aqui Então ele tem os jogos Na memória Beleza gente E vamos agora Para o próximo item Que é o último O Master System Fui pegar o Master System 2 E o Sol resolveu aparecer Quando peguei o Master System Bom Temos aqui O Master System 2 Lembrando que Esse O 2 Ele vem com o Alex Kidd Na memória O 1 Ele vem com outro jogo Na memória Que é aquele de corrida De moto O Hang-On Beleza Ó E essa é a situação Da caixa Temos um detalhezinho Aqui né Uma linguetinha E bora abrir O danado Aqui para a gente Dar uma conferida Ele estava me falando Que esse item Aqui ele pagou caro E tal Por conta Do estado de conservação E De onde ele comprou Também Que era um lugar Especializado Em vender Itens assim Mais conservados Para colecionador Então a gente sabe Que não é barato Mesmo Tá Ó Temos aqui O isoporzinho Dessa maneira Olha aí Com todo cuidado Aqui né Acho que esse isopor Ele não era original Tá Ó Manual de instruções Enorme E aqui Está o bichão Gente Olha que coisa linda Acompanha aqui Um controle só né Original Aquele quadradinho O console A fonte original Vamos ver aqui Como é que está o console Se ele tem algum quebrado Não notei quebrado nenhum Não está em bom estado Tem uma poeirinha Normal Normal Mas Em um bom estado De conservação Bom gente Então esses daqui Foram os itens Tá Eu vou testar todos Tá Então quando eu for anunciar Já vai estar Anunciado todos os testados Se tiver detalhes Ou qualquer coisa do tipo Eu sempre deixo Específico Na descrição Todos vão estar disponíveis Para negócio Beleza Então se precisar De crescer a coleção Tem o whatsapp E o instagram Na descrição Entre contato lá E a gente pode Finalizar uma negociação Assim Quem sabe um item legal Desse aqui Vai aí Para a sua coleção Poxa Eu ia me sentir honrado Gente Obrigado aí Pela Pela presença Por ter assistido Até agora Se você assistiu Até agora Vamos fazer uma brincadeira Coloca aí Itens de condomínio No comentário Eu vou saber Que você assistiu Até o fim Essa daqui É uma brincadeira Que eu faço Quando eu vejo Itens conservados Eu falo Que são itens De condomínio Beleza Então deixa aí Nos comentários Se você assistiu Até agora Não deixe De acompanhar As lives De quinta-feira E a gente se vê No próximo vídeo Valeu gente Fica todo mundo com Deus Um forte abraço É nóis